DJ Aladdin, o gênio dos bitch E o que tem nesse batom, com sabor assassino É a postura de vilão, sem arma na mão, matou com sorriso Logo eu, que era frio, e tinha um coração vazio E o mel que tem na boca dela, mata mais que um tiro Pode dar mal, seu baby doll, ficou na minha gaveta Seu sapatinho de cristal, trocou numa ponto quarenta Esconde o celular do mapa, por trás da maquiagem, cara de princesa Mas pra rival é boqueta, tá satisfação, fica à vontade Tá flat, tá legalized, sacanagem no QG, bebê Que obra de arte, tão linda suas tatuagens Garota maliciosa, faz inocente, ganha fé de mente pra não ir Tranquila, no compasso do beat ela ginga, xinga Quem quiser brinca na pena, essa mina é minha melanina Como você tá tão linda, meu cansois pra dez mil corações que fez eu me entregar Me motiva de ter a certeza que eu vou me apaixonar Fumaça com o vape, clima heavy, a minha lei Mostra o melhor de si, cê bagunça A minha mente, sei que é tudo diferente Mas esse clima em tragédia, faz eu enxergar pelo seu olhar Que cê é minha baby Cretina, nenhuma louqueira aguenta Bandida, e na sentada representa Vai, vai, senta, 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 senta Cretina, nenhuma louqueira aguenta Bandida, e na sentada representa Vai, vai, senta, 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 senta Vai, vai, senta, senta DJ Aladdin, o gênio dos beats Traz minha dose, faz o favor E aí, meu bom, cola na grade É, campeão, sem novidade Pois é, escolhe o foguete, tá na garagem Aquela grana eu vou torrar nesse baile Muitos chamaram de louco Louco seria se mas tivesse parado Olha os pretinhos, hoje fede a ouro Só que hoje em dia não é falsificado Olha os flash Parei na dega pra tomar dose Vários falou, olha o traje do trutra Os falou mal e mal me conhece Que eu já moro na quebrada E sou cria de rua na labuta Dentro do meio se serviu a carapuça Tô de quebra tocando a bichuda A 180 com a cavala na garupa Dois botão, duas corda pra fora Dois copão, duas pedra de gelo Maré leva as inveja embora Adeus, eu digo amém, agradeço Deixa, deixa a maré me levar Eu vou pra outro lugar Aonde não tem inveja, perreco, tá ligado? E muito menos falsidade Vim na realidade, sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem-vinda, madame Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe, saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Esquece Vim na realidade, sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem-vinda, madame Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece É o favelão de rua Respeita a porra Pra quem pisava no barro Hoje pisa no pedalinho do importado Pra quem pisava na lama Hoje é maior satisfação de ver minha família pisando na areia blanca Ó meu coroa tava felizão ligando pra nadar Só desfrutando de uma vida cara De pião pela praia Correte e lupa na cara Reflete, sol quente na lente brilha E uma dose de black, essa é só pros que merece Gelo derrete uma maravilha Nós no pique praia, noite hafaiana e ouro branco Mais uma vez, ó nós aí de novo Pra deixar registrado, vou soltar fogos pro alto Que esse ano vai ser melhor que o outro E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô de novo, de novo É tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô de novo, de novo É tchau pros perrecos Vida que não cansa, não dependo da poupança Mas fazendo grana como ninguém faz Aumenta a fama, cada movimento Ela se assanha, como que eu faço dote Fumaça, canta, maresia, leve embora Eu faço essa brisa só pra ficar de marola Ontem sufoco e ninguém tava me olhando Agora é flash e o brilho aumentando Marpa pra que ver de dentro Essência não se compra, eu me garanto no talento Pureza, ponta, ponta, eu bato e boto em qualquer pico Sou o menor responsa, respeito dos envolvidos Da chazinha e dos bacana Antes contava moeda, hoje eu escolho o cardubi As rosa quer virabela, vai passar lá no look Avisa que hoje é festa e quando eu postar cê curte Os mandra aqui na tela, com as loirinhas da PUC Pra iô de novo, e nós aí Mais um ano, é nós a liderança Olha os mandra que adiaram esperança Virei garoto propaganda da Ipiranga E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô de novo, de novo É tchau pros perreco E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô de novo, de novo É tchau pros perreco Muita paz, muita paz Que esse ano de 2024 seja o melhor ano da sua vida Vamo que vamo, maloqueiro Prosperidade pra nós E aí Muita paz Muita paz Gordina Jere Jati Muita paz Muita paz Obrigado.